Você que está vendo esse vídeo no YouTube, só para avisar com antecedência, eu acabei de jantar, literalmente, antes de começar esse react, então, caso escape uma rota aqui ou ali, eu juro por Deus que não é porque eu quero, é minha gastrite tacando, porque de vez em quando só vem do nada, tá? Desculpa qualquer coisa, Azercan, tudo bom? Vamos lá para Pixie com o Villain, agora seria legal o Villain lançar uma música chamada Pixie. Ah, ela está em hiato, né? Ela está cuidando da saúde, se eu não me engano? Por isso que eu só tenho cinco pessoas? O mesmo efeito que foi utilizado para Maria da Ruaça, só que naquele vídeo era um lápis, aqui são armas de verdade. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Eu estou sentindo uma vibe meio que criminal do Taemin. Que estranho, velho. Não sei porquê, eu estou sentindo a mesma vibe, tipo, não é que é a mesma vibe, eu estou tendo a mesma sensação que eu tive quando vi criminal do Taemin. E aí, pera, eu disse isso de me-me-me-me-me? Ah, não, me-me-me-me, não é elas? Não, pera, pera, eu estou confundido, meu Deus. Pixie. Eu não lembro. Eu não lembro, a minha memória é uma bosta. A B-Witch Jata. Mas por que, cara, eu estou tentando entender aqui... Eu estou tentando entender aqui... Brother, o porquê que nesse refrão elas escolheram, tipo, não falar algumas das palavras. Eu estou tentando entender o porquê. O Rodolfo, menos, cara. Menos. E o óleo. E o óleo. E aí 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 Brother A música não é ruim Mas é que esse conceito Meio dark, como eu já vim falando há algum tempinho Né? Ela... O conceito é mais Sombrio Do que o que eu tô acostumando a ouvir Ultimamente, do que tá me agradando Ultimamente Eu queria que o pixel tivesse entrado na minha vida Lá o que? Tipo 2017, 2018 Foi 2019 Porque Nesses anos Eu ainda tava muito Locando pelos conceitos mais dark Sabe? E aí João Dias Tudo bom, cara? É... Hoje sou uma pessoa muito mais colorida Hum Eu tô esperando alguém me explicar A parada do refrão Mas eu gostei Então Esse drop Esse refrão é bem maneiro, cara O ritmo dele A construção desse instrumental É muito maneira Eu só tô Só tô Tentando entender Essa Decisão De deixar algumas palavras Faltando, velho É muito estranha Essa sensação, sabe? Atualmente Tá difícil De uma música Com conceito mais Sombrio Mais dark E tal Me conquistar Já que eu sou uma pessoa Muito mais Colorida Ultimamente, né? Um mês de estudos matemáticos Pra entender O conceito do pixel Cara Dá pra entender O conceito do pixel O problema No meu caso É que o pixel Resolveu entrar Na minha vida Numa fase Onde eu estou Muito mais leve Sabe? Se fosse Alguns anos atrás Quando eu tava curtindo Essa pegada Mais sombria E tal É... Eu com certeza Estaria viciado Nas meninas É só Infelizmente Fases diferentes Tá? É... Eu sempre Dei esse exemplo, né? O caso Que foi O álbum Quiaro Escuro Da Pitch Lá em 2009 Na minha mente Porque eu ainda Tinha 16 anos O Quiaro Escuro Foi o primeiro álbum Mais maduro Da Pitch E tal E... Basicamente Eu odiei Aquele álbum Eu odiei Aí passaram-se Uns 4 ou 5 anos Eu fui escutar As músicas do álbum De novo Eu falei Porra, isso aqui Tem muita música boa É só Tipo Infelicidade De fases Da vida A minha fase atual É uma fase Muito mais colorida Muito mais leve E a fase atual Do Pix É essa pegada Mais sombria Mais dark Sabe? Não que a música Seja ruim Eu sempre Tento tomar Esse cuidado Pra tentar Explicar Quando Me agrada Quando não me agrada Porque é foda Sabe? É foda Eu sei que sempre tem Aquela pessoa Que Que vai me interpretar Errado E vai achar Que só porque eu disse Que eu não gostei Da música Significa que eu tô Tocando hate Pro grupo E por aí vai É, então É No nível de produção Fini Eu achei isso Muito maneiro Eu achei a música Muito maneira O instrumental Desse drop Do refrão É maravilhoso De bem feito Só que É muito Sombrio É muito dark Eu gosto Da intensidade Eu gosto De energia Tá ligado? Mas é a vida É a vida Enfim Você que tá vendo Esse vídeo no YouTube Obrigado pela sua companhia Até a próxima E eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau